E aí, prefeita Lani, que saudade, há quanto tempo, tudo bem com a senhora? Bom dia, há quanto tempo, né? Acordar de manhã e receber já uma ligação dessa, não tem tempo, é um pouco difícil para iniciar o dia. Que coisa boa, prefeita. Fico muito feliz também de lhe falar e também curioso para saber se os recursos que eu encaminhei chegaram aí a tempo e a hora, se está sendo útil aí para sua administração, como é que estão as coisas, prefeita? Sim, senador, graças a Deus que o senhor olhou com carinho para o nosso município e foi o recurso que foi mandado, foi de grande valia o combate ao Covid, graças a Deus. Aqui a gente teve alguns casos, agora, graças a Deus, diminuiu bastante, mas ainda estamos na luta, combatendo para ver se a gente zera, né? Perfeito. E a gente está com 13 casos ativos só. Era um total de 228 confirmados, a gente teve 211 recuperados e teve dois óbitos. Inclusive, um dos óbitos, senador, foi o meu sogro, o senhor Manuel Cabuto. Meus sentimentos, meus sentimentos, prefeita. É, obrigada. Ele já tinha 91 anos e foi acometido pelo vírus, ele tinha 4 pontos safena, aí, infelizmente, ele não resistiu. Certo. Coitado, que Deus o tenha. Amém. Obrigada. Mas, então, agora está mais ou menos controlada a situação agora, né, do Covid? A gente tem 13 casos ativos só, graças a Deus. Por conta do que a gente foi, da ajuda que a gente recebeu, a gente empregou muito bem o recurso, graças a Deus, e o resultado é esse. A gente organizou barreiras, a gente distribuiu dispensa de álcool pelo comércio, máscara. Então, a gente conseguiu combater bem, graças a Deus. Muito bem. As barreiras sanitárias, né, distribuição de equipamentos de proteção individual, não é? Teste rápido, teste rápido também. A testagem também, muito importante. A gente até adquiriu um equipamento que a gente fazia os testes, aqui no município mesmo, por sorologia. A gente adquiriu uma estufa, uma estufa, e a gente faz o teste por sorologia. Que bom. Isso, inclusive, a gente recebeu até pacientes de cidade vizinha, que não conseguiram fazer em suas cidades, e vieram fazer aqui. Puxa vida, que bom. Fruto da sua administração, da sua visão de futuro. Parabéns, parabéns. O senador, nosso eterno presidente, né, também, graças aos recursos que o senhor enviou. E estamos pegando agora mais um pedacinho para mandar para a Palestina, viu? Para mandar para a sua administração aí, viu? A gente agradece demais por esse olhar do senhor para o nosso município, que às vezes é tão esquecido. E, graças a Deus, o senhor, sempre que a gente precisa, abre as portas do seu gabinete. E todas as nossas reivindicações, o senhor olha com carinho e envia com muito carinho para a gente. Sempre, perfeito. A senhora sabe pelo carinho que eu tenho por Palestina, pela senhora, por toda a sua família, o respeito que eu tenho por todos vocês, e o carinho que eu tenho pelo povo de Palestina, né? Eu não me esqueço, desde aquele nosso primeiro comício lá, porque foi uma caminhada, a prefeita Lani ainda esperando o Neném, fazendo uma caminhada bonita pelas ruas de Palestina. Foi muito emocionante aquela caminhada. Depois fizemos mais um comício também muito bom à noite, comício com muita gente. E a sua administração vem dando provas de que o povo acertou na sua escolha, na escolha de Lani Cabudo para a prefeita. E tenho certeza que agora, nessas eleições também, a senhora sairá vitoriosa, o seu grupo sairá vitorioso desse processo eleitoral. É isso que eu desejo, e é isso que eu desejo também para toda a população de Palestina. Muita saúde, muita paz, muita luz, muita tranquilidade. Que a paz reine sempre em Palestina, para que essas questões políticas possam ser resolvidas democraticamente pelo voto, como estão sendo, graças ao seu governo também extremamente conciliador. Tudo isso me deixa muito feliz, prefeita. E, sobretudo, sabendo que os recursos que nós enviamos para ir estão sendo muito bem aplicados pela dirigência, pelo seu afinco, pela sua vontade de trabalhar pelo povo mais carente. Meus parabéns, prefeita. Obrigada, senador. Eu que agradeço, de forma particular, por esse carinho pela minha família, pelo meu sogro, pelo meu esposo. E não tem como agradecer ao senhor por isso. É gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigada por olhar pelo nosso município. Você é, prefeita, viu? Pode contar sempre comigo, como você sabe, viu? Qualquer coisa, nós estamos aqui prontos para lhe atender. Não tem dificuldade, viu? Sabe que não tem dificuldade, né? Da mesma forma. Quando o senhor vier a Lagoas, as portas daqui do nosso município estão abertas, as portas da minha casa, para o senhor nos fazer uma visita. Tá certo. Deixa eu passar essa tal da corrida aí, para a gente poder caminhar, que aí eu vou passar por aí para a gente tomar um café. Tá certo? Sim. Certo, senador. Muito obrigado. Um abraço em toda a família. E, mais uma vez, minhas condolências pelo falecimento do senhor e seu sogro. E também minhas condolências à outra família aqui, enlutada, está pela perda do seu ente querido. Se pudesse fazer chegar a essa outra família também os meus votos de pesar, eu gostaria de lhe pedir esse favor. Tá bem? Mas muito obrigado, prefeita. Parabéns. Sucesso. Um grande abraço. Obrigada. Que Deus abençoe o senhor. Amém. A nós todos, viu?